Segunda-feira, dia 1º de fevereiro, começou os trabalhos na Câmara Municipal de Unaí. Petrônio Negro Rocha comandou sua primeira reunião como presidente do Legislativo. No plenário, o prefeito Delvito Alves, que fez questão de prestigiar a abertura dos trabalhos, compôs a mesa diretora e usou a tribuna para falar sobre a crise que o país e os municípios mineiros vêm enfrentando. Aproveitou para ressaltar a importância do Executivo e Legislativo estarem juntos para superar o período de dificuldades. Primeiro, eu quero agradecer muito a presidência do Poder Legislativo, na pessoa do Petrônio Negro Rocha, que nos convida mais uma vez para estar aqui nesta Casa de Leis. E isso tem um significado importantíssimo. Ele é fundamental para que possamos buscar, através de um entendimento maior, um entendimento amplo, independentemente do caminho político que cada vereador se segue, o que nós precisamos hoje de pensar é num processo de fortalecimento, de diálogo, de união, exatamente na superação das dificuldades que nós estamos atravessando. Não só o município de Unaí, mas todos os municípios brasileiros. Todos os municípios hoje atravessam crises profundas, estão mergulhados em dificuldades. E não existe, como eu acabei de falar em nosso pronunciamento aqui na Câmara, que não existe nenhum economista otimista no país de que a economia irá apresentar melhoras durante o ano 2016. Mas vamos continuar esperançosos e apostando que essa situação possa mudar. Mas o importante de tudo isso é que esse diálogo com o Poder Legislativo tem o seu significado, ele tem a sua importância, porque às vezes um gesto, uma ação, representa muito e isso poderá nos ajudar muito. Por isso que nós estamos aqui também, num processo de envolvimento do Poder Executivo e Legislativo na defesa dos interesses de toda a população do município de Unaí. É, Legislativo e Executivo andando junto, pode superar aí um pouco dessa crise? Olha, eu não tenho dúvida disso. Fui convidado para estar aqui na posse do presidente, estive aqui e isso já melhorou bastante. Estamos aqui hoje na abertura dos trabalhos legislativos deste ano. E isso tem o seu significado, tem a sua representação, porque nisso aí nós enterramos o radicalismo, nós enterramos as dificuldades e buscamos um novo caminho que é trabalhar a favor do nosso povo. Uma ação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo tem uma representação fundamental no desenvolvimento. Não somente dinheiro, não somente recurso, é que faz a transformação da vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas. Ações também, seja de quem quer que for, independentemente de qual for o setor, mas do Poder Legislativo com o Poder Executivo, é fundamental no fortalecimento desse relacionamento, na busca de resultados e reflexos positivos para todos nós. O presidente Petrônio, Nego Rocha, conduziu a reunião, que foi bastante tranquila. No final, fez um balanço positivo e também falou sobre a importância dos dois poderes, Executivo e Legislativo, andarem juntos. Graças a Deus veio uma reunião tranquila e veio muitas pessoas para assistir a reunião, então só tenho que agradecer aí os companheiros da reunião, assim, pela primeira vez, bem tranquila. Mas dá o que tiver mais umas duas e nós estaremos mais afinados com a coisa. Teve também a presença aí do prefeito Delvito Alves e ele chegou a comentar que para vencer a crise uma união entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Você também acha que esse é um passo? É com certeza. Jamais iremos frustrar a nossa população na Iense, porque ele foi eleito a prefeito, nós fomos eleitos a vereador e agora como presidente desta casa, mas iremos com certeza lutar aqui para fazer a diferença. Aquilo que puder fazer com que os trabalhos andem, estaremos verdadeiramente à disposição, não só do prefeito, mas principalmente do povo na Iense, que com certeza faz a diferença e merece o nosso respeito e a nossa gratidão por nós estarmos aqui. Obrigado.